Oh, oh, oh Vai ver pai, que ainda tem muito que eu tenho que aprender e o que eu tenho que fazer Tu sabe, minhas preces eu sei que o senhor pode ouvir, eu creio tanto em ti Meu pai, que as vezes bate aquele aperto, o peito do maloqueiro aí é foda Dói demais Como faz falta ter do lado os verdadeiros e meus parceiros, às vezes nem sei quem são Só lembro que ajoelhar no meu quarto, tentando chorar calado, eu perguntei Por que o senhor, sei de Deus, me manda um recado, e se eu tô do seu lado, se levanta, tu é vencedor Desculpa pai, por todas as vezes que eu já duvidei, desculpa pai, por todas as vezes que eu já falei Perdão meu pai, peguei quando eu não acreditei, perdão meu pai por todas as vezes que eu não perceberei Queria que o pai escutasse as minhas orações, porque é seu fim de coração Por todos meus pecados, só resta pedir perdão, te implorar por atenção Queria que o pai escutasse as minhas orações, porque é seu fim de coração Por todos meus pecados, só resta pedir perdão, te implorar por atenção E quem fã que insano, jogador caro, só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada